muitas pessoas acompanhadas. Neste momento temos quase 100 pessoas que nos estão a ver em direto e por isso passa então agora a palavra para falar sobre a promoção no Facebook. Obrigada. Obrigada. Eu vou então começar mais uma vez. Obrigada a todos por estarem presentes. Obrigada mais uma vez Vasco. Desta aí dicas muito úteis. Eu ainda hoje partilhei um vídeo. Já li o teu livro também. Recomendo. Mas havia ali coisas que não estavam bem consolidadas e que vou tentar implementar em próximos vídeos. E é uma das coisas, um dos objetivos que eu tenho também é começar a partilhar mais vídeos com dicas como tu estávamos a falar. Simples, diretos e partilhar nas redes sociais. Mas tenho sempre alguma preguiça, nunca gosto muito do resultado final. Ou seja, era aquilo que tu estávamos a dizer mas vá o feito do perfeito e vou ver se no futuro será mesmo assim. Então vou partilhar a minha tela. Podes só confirmar-me que consegues ver a minha tela? Ora, sim, consigo ver a tua tela. Muito bem. Perfeito. Perfeito. Estás com um vestido cor-de-rosa, não é? Eu acho que ela não tem muita qualidade. Era para ver se te assustava. Se tu pensavas se era uma outra foto. Tudo bem. Podes continuar. Ou seja, a minha apresentação será bastante mais simples. Será apenas aqui os slides. O Vasco é que, como já conseguiram ter a oportunidade de ver, é que é um pró em tudo o que está relacionado com o vídeo. E se a sua produção acaba por ser bastante mais completa. Eu vou começar com uma pequena introdução. Ou com alguns dados e relacionar o vídeo com as redes sociais. Desde sempre, ou seja, desde que há a televisão, que o vídeo foi visto como um formato por excelência para comunicarmos. Isto é, antes da televisão podíamos comunicar por folheto, nos jornais, rádio. Mas víamos que usávamos um sentido. E ao fazê-lo, que o envolvimento das pessoas não seria o mesmo que num vídeo. Ou seja, estarem a assistir a um vídeo onde usámos vários sentidos. E por isso é que, hoje em dia, existem várias redes sociais de vídeo. E por isso também que grande parte das redes sociais, e o Facebook em particular, que é a rede social que vou aqui dar algum foco, tem dado uma particular importância ao formato do vídeo. Neste momento, por exemplo, em relação ao YouTube, o YouTube é o segundo motor de pesquisa mais importante do mundo. Temos o Google, qualquer coisa que queiramos, ou seja, qualquer pesquisa que queiramos fazer, fazemos geralmente no Google ou no outro motor de pesquisa. E o YouTube é o segundo mais utilizado. Ou seja, as pessoas realmente utilizam para encontrar vídeos dos seus interesses, para encontrarem explicações, etc. E essa importância nas redes sociais não só se refletiu com o crescimento e com o nascimento de redes sociais específicas, como o YouTube, o Vimeo, que são redes sociais específicas de vídeo, como também noutras redes sociais que têm dado particular importância, e é isso que vou aqui explorar, a importância que o Facebook tem dado ao vídeo. Desde há um ano e meio, que temos visto o Facebook a incentivar as empresas a partilhar vídeo, a incentivar as empresas a fazer anúncios de vídeo, isto refletiu-se em dados como hoje em dia 8 mil milhões de pessoas de vídeo views, desculpem, por dia no Facebook. 8 mil milhões, em inglês, 8 billions, 8 billions de vídeo views por dia no Facebook. É um número muito significativo e que realmente mostra a importância que o vídeo tem nessa plataforma. E posso dizer aqui que o primeiro marco que fez com que o Facebook assumidamente dissesse que iria dar mais importância ao vídeo foi o autoplay. O autoplay é quando nós estamos no nosso Facebook, temos Wi-Fi, o novo vídeo começa automaticamente a dar. Isto é, não temos que clicar. Isto é uma enorme oportunidade para qualquer empresa. E, por causa do autoplay, também quero deixar aqui algumas recomendações. Quando vocês estão a fazer um vídeo para Facebook, os primeiros 3 segundos são a parte mais importante do vídeo. E porquê? Precisamente por causa do autoplay. A pessoa está vendo a sua feed notícias e o vídeo tem de conseguir chamar a atenção da pessoa. Isto significa, então, que a principal mensagem tem de estar nos primeiros 3 segundos, significa que os primeiros 3 segundos têm de ser muito impactantes e também que os primeiros 3 segundos têm de ser perceptíveis sem que a pessoa tenha carregado para ver o vídeo. Ou seja, em mute, sem som, os primeiros 3 segundos têm de ter esse impacto e têm de ser perceptíveis. Então, aqui uma dica. Quando vocês vão fazer vídeos para o Facebook, tenham muita atenção aos primeiros 3 segundos. Um outro marco muito importante, e agora vou aqui realçar alguns marcos deste ano, foi em agosto, em que, e tal como o Vasco já falou, o Facebook lançou a possibilidade de figuras públicas, estamos aqui a falar em perfis que são verificados, de partilharem vídeos em live streaming. Seja uma figura pública, consegue não só produzir um vídeo como qualquer outra pessoa e partilhar, mas como estar em live streaming a mostrar algum evento. Por outro lado, em outubro deste ano, o Facebook anunciou novos testes, como a opção de guardar vídeos e também novos formatos. E quando nós estamos aqui a falar em novos formatos, o Facebook tem ido um pouco mais além e já nos fala aqui em experiências 360, já que é que os vídeos consigam envolver ainda mais as pessoas. Está aqui um exemplo de uma experiência de 360. Basicamente, eu consigo escolher a perspectiva que eu quero ver do vídeo. Existem já câmaras 360. Existem já câmaras 360. Neste caso, estamos a falar de uma captação especial, mas este é o formato que agora o Facebook está a lançar. Existem vídeos bastante decentes. Um deles é da Star Wars. E vou mostrar-vos aqui um outro do Discovery Channel. Ou seja, também um vídeo 360. Ou seja, é uma experiência, como se estivesse... Penso que é... Ou seja, debaixo do mar. E posso aqui ver os outros nadadores. Existem vários takes. Aqui os tubarões, etc. Ou seja, são vídeos mais dinâmicos. Não é uma experiência simples de ver um vídeo. É uma experiência de conseguir interagir com o vídeo. É conseguir sentir que lá estou e ver as várias perspectivas. Como aqui posso. Então, aconselho-vos a ir ao Facebook do Discovery Channel. E também ao Facebook do Star Wars, caso nunca tenham visto estes vídeos anteriormente. e que experimentem, ou seja, esta experiência 360 de vídeo. Para além disso, o que o Facebook tem feito é melhorar a experiência, tanto de upload vídeo, como também os Facebook Insights. Desde há cerca de um ano que o Facebook tem adicionado métricas para conseguimos ver o sucesso que estamos a ter ou não com os nossos vídeos. E é um dos pontos que vou aqui abordar. Daqui a nada eu vou abrir os insights e vou-lhes mostrar que tipo de informações conseguimos ter sobre os vídeos, sobre o desempenho dos vídeos. E bem, o tipo de anúncios que conseguimos fazer. Então, enquanto tendência de conteúdo, o que vemos é que a aposta de grandes marcas tem sido menos publicações. Estamos a falar aqui em grandes marcas que muitas vezes fazem um post apenas por semana ou menos, mas melhores conteúdos. Isto significa que estas marcas fazem menos posts, mas com melhor qualidade. E se há um ano, possivelmente, estes posts com melhores conteúdos seriam boas imagens, hoje em dia são bons vídeos. E quando nós estamos a falar de bons vídeos, aqui duas marcas que realmente o fazem muito bem. Eu vou abrir aqui as páginas para vocês conseguirem ver. Ou seja, se viemos ao Facebook da Chanel, grande parte dos posts são vídeos. Aqui o primeiro. Aqui um novo vídeo. Aqui um outro. Ou seja, grande parte dos posts são mesmo vídeos. Oh, Virginia, desculpa interromper-te. Só uma questão rápida. Sim. E como trabalhas no Social Bakers, deve estar aí uma perceção apurada sobre isso. Em relação ao tipo, ao formato de conteúdo em vídeo, qual é a quantidade de caixas deve ser partilhada? Ou seja, vamos supor que a marca publica, por exemplo, quatro posts por dia. Quantos é que achas deve ser em vídeo? Eu acho que responder-te a isso de uma forma assertiva. Ou seja, dar-te um número. Primeiro, nós não temos grandes estudos sobre isso. Ou seja, nós temos estudos cá que, por exemplo, comparam o alcance e interações de vídeos partilhados no Facebook versus partilhados no YouTube. Formato vídeo versus formato imagem ou apenas texto. Mas dizer o número de vídeos, eu acho que facilmente uma marca poderia ter todos os conteúdos apenas em vídeo. A partir do momento em que tivesse capacidade de produzir esses mesmos vídeos. Depende muito da estratégia. Depende da mensagem que tem para entregar, etc. Ou seja, de uma forma muito assertiva, não te consigo responder, porque vai depender sempre de caso para caso. E não temos qualquer estudo sobre a quantidade de vídeos versus outros formatos. Respondi? Sim, sim. Claro, está certa. Então, em relação a... Chanel é um bom exemplo. Ou seja, conseguimos ver vários vídeos. E depois, como o Vasco tinha falado, a Aureo. Podem ver aqui vídeos ligeiramente diferentes. Ou seja, estamos aqui a falar... Vídeos curtos. Estou a ver 19 segundos. Mas, quando vemos a página, também vemos vários vídeos. Vídeos... A imagem... Estes aqui são vídeos. O que acontece, e uma dúvida frequente, é... Nós estamos aqui a falar em vídeos de qualidade. Estamos a falar em... Apostamos em conteúdos de qualidade, em fazermos vídeos. Se sou eu, Virgínia Coutinho, ou se são vocês que fazem bolos em casa, ou que têm um pequeno negócio, e facilmente pegamos no nosso smartphone, e fazemos um vídeo. Uma marca como a Aureo, como podem ver aqui, não. Ou seja, isto exige aqui uma produção gráfica. Existe também valores avoltados para o vídeo. O que quero aqui dizer-vos é que existe esta ideia de que um vídeo de 30 segundos... Imagina uma grande marca que pede a uma agência para produzir um vídeo de 30 segundos para a televisão, possa facilmente pagar 200 mil euros, 500 mil euros, para aquele vídeo de 30 segundos para a televisão, mas, se for um vídeo de igual qualidade para o Facebook, porquê que não pode custar o mesmo? Ou seja, se estamos a falar de um vídeo de 30 segundos com a mesma qualidade, o cliente está à espera que custe no máximo 3 mil euros, por exemplo. E não. O trabalho acaba por ser o mesmo. Então, grandes marcas fazem menos publicações, melhores, ou seja, com o mesmo nível de qualidade que um anúncio televisivo ou que materiais para a televisão, e, habitualmente, fazem grandes investimentos, avoltados a investimentos publicitários, a promover cada um desses mesmos vídeos. Ou seja, a fazer promoção em promoter posts. E, na maior parte das vezes, nós não temos esta percepção, mas podemos estar a falar em 20, 30 mil euros para promover um vídeo. Dependerá da marca, como é evidente. Não estamos aqui a falar em 10 ou 20 euros. Isto também porque o Facebook acaba por ser cada vez mais visto como uma plataforma de anúncios e mídia do que uma plataforma de social mídia, ou seja, uma rede social. E grandes marcas acabam por ver como uma forma de divulgação e mais um formato de mídia paga, em detrimento de redes sociais, por questões óbvias, como o algoritmo de Fibre Notícias, que cada vez filtra mais a informação que as pessoas veem no Facebook. Em grandes marcas, com 2, 3 milhões de seguidores, conseguem ter menos de 1% dos seus seguidores a ver as suas publicações. Então, e quando nós estamos aqui a falar em vídeos, o que é que nós devemos medir? Isto também é uma dúvida frequente. Quando nós estamos a falar, então, em vídeos, primeiro vai depender dos nossos objetivos. Se o meu objetivo é ter maior notoriedade, ou seja, tenho uma mensagem, tenho um vídeo e quero mostrar, quero ter maior notoriedade, posso guiar-me pelo alcance do vídeo. Ou então, pelo número de visualizações. Ou então, se o meu objetivo é passar uma mensagem concreta que está a partir do segundo 15, eu vou olhar para o número de pessoas que viram o vídeo mais do que 15 segundos. Se o meu objetivo é converter com o vídeo, com aquele vídeo particular, e até posso estar a partilhar o vídeo em várias redes sociais, é quanto tráfego para o website e quantas conversões eu estou a conseguir a partir daquele vídeo. Eu vou-lhes mostrar, então, aqui a minha página de Facebook e vou mostrar-lhes algumas informações que temos aqui disponíveis do vídeo. Eu partilhei hoje um vídeo, esta tarde, um vídeo que fiz no meu smartphone e a primeira informação que temos aqui do vídeo, ou seja, para também conseguir dar-lhes esta informação, é que o vídeo atingiu 669 pessoas, ou seja, o alcance foi mostrado a 669 pessoas. E quando vou ver outros posts, vou ver que este alcance é geralmente, o alcance dos vídeos é geralmente superior ao alcance de um post, por exemplo, com uma imagem. Tentei fazer este exercício e ver, quando partilham um vídeo, ou seja, um post de formato de vídeo versus uma imagem, têm que ter dados suficientes, ou seja, não será apenas com um versus um que vão conseguir saber que o vídeo é o melhor formato, mas se vocês partilharem 100 vídeos e 100 imagens com conteúdos semelhantes, atrevo-me a dizer que o alcance dos vídeos será superior, até porque o Facebook claramente tem beneficiado este tipo de conteúdos. Então, a primeira informação é o número de pessoas que foram alcançadas e o número de views, ou seja, o vídeo foi visto 255 vezes. 53, desculpem. Depois, clicando, consigo ter mais detalhes. Detalhes sobre a publicação e detalhes sobre o vídeo. Na publicação, vejo que, então, foram alcançadas 669 pessoas, houve 11 likes, comentários, likes, comments ou shares, e consigo ver quantos cliques para play, outros cliques e o feedback negativo, ou seja, quantas pessoas viram esta publicação no seu feed de notícias e clicaram aqui no cantinho e disseram não quero ver este post, eu não quero ver mais nada, quero reportar-te no spam, etc. Mas, sendo uma publicação de vídeo, se clicar em vídeo, consigo ter outras informações. Consigo, então, saber o total de videoviews, e, neste caso, foram todas orgânicas, e unique views, ou seja, 253 videoviews e 239 unique views. Significa que houve algumas pessoas que viram o vídeo mais do que uma vez. Se eu tiver 100 unique views e 200 views, significa que, em média, as pessoas viram duas vezes o vídeo. Em média, as pessoas viram 51% do vídeo, e consigo ter aqui a informação da retenção, ou seja, vejo que até os 3 segundos foram 96% das pessoas, mas, aqui, a partir dos 9 segundos, apenas 46% e, no final, apenas 21% das pessoas. Se eu tivesse a mensagem principal, aqui nesta fase, ou seja, significa que apenas 26% a 22% das pessoas iriam ver. No entanto, se eu tivesse dito logo a mensagem principal, nos primeiros segundos, ou seja, até os primeiros 6 segundos, 65% das pessoas que viram o vídeo iriam ver essa mesma mensagem. E temos, então, aqui a informação do número de pessoas que viram 95% do vídeo e quantas destas foram unique. Caso eu estivesse a fazer a promoted post, ou seja, caso estivesse a pagar, eu iria ter a informação por orgânico e pago, iria conseguir, então, ver o número de pessoas que viram de forma orgânica e de forma paga. Então, esta primeira, clicando aqui em People Rich, é aqui que vemos esta informação. No entanto, se eu vier aos insights da minha página e nos insights temos a opção de fazer a exportação de dados, aqui no topo, como podem ver, se exportar, posso exportar vídeo ou data. Ou seja, eu fiz o dado tanta importância ao formato vídeo que podemos exportar informações ao nível da página, dos posts, e existe uma exportação específica apenas para vídeo. Posso exportar vídeo ou data. E qual é o período de tempo que quero exportar? Vou dizer de... Ou seja, posso ser de um... Vou deixar, então, até ao dia de hoje. E faço a exportação de data, ou seja, vou ter um Excel, como tenho ali definido, com informações de vídeo. Só um segundo. Ou seja, tem aqui qual é o vídeo, o post ID, o link, qual era a mensagem, neste caso era um vídeo sobre os mitos mais frequentes no Facebook, o formato, e tenho aqui informações como o número total de impressões. Impressões, ou seja, o número de vezes que o vídeo foi visto. O alcance, o número de pessoas diferentes que foram impactadas. O número de video views. E o único video views, ou seja, não só o número de vezes de visualizações, o número de visualizações, mas de visualizações únicas, pessoas únicas. O número de vezes que o vídeo foi visto até 30 segundos, até o final. O número único de pessoas que viram o vídeo durante 30 segundos ou até o final. O número de pessoas que viram pelo menos 95% do vídeo, etc. Ou seja, acabamos de ter esta informação e temos aqui outros separadores com mais informação sobre de que forma é que o vídeo se comportou. Como o número de visualizações porque as pessoas clicaram, o número de visualizações de autoplay, toda a informação que nós precisamos para analisar e para vermos se aquele vídeo em concreto teve o desempenho que nós esperávamos ou não. este aqui é o primeiro ponto que é vamos definir, vamos fazer o nosso vídeo, vamos definir o objetivo concreto, todo o nosso conteúdo partilhado no Facebook deverá ter um objetivo concreto, um vídeo deverá ser quero impactar mais pessoas com esta mensagem, quero levar mais pessoas ao meu website com esta mensagem, ou seja, esta mensagem sobre qualquer coisa, uma promoção que eu tenho no meu website e, posteriormente, vamos medir o retorno que conseguimos. Um outro ponto muito importante é que, mais uma vez, real sem importância que o Facebook tem dado ao vídeo são os formatos de vídeo em anúncios no Facebook e vou, mais uma vez, neste caso, estou-nos na plataforma de self-serving facebook.com barra ads barra create e conseguimos ver que existem vários formatos ou seja, podemos escolher anúncios em que as pessoas clicam e vão para o nosso website, as pessoas clicam e vão para a nossa página e o último é get video views. Nós conseguimos fazer um post na nossa página, promovê-lo e esse post pode ser em formato vídeo, conseguimos fazer um anúncio do tipo de promover a página em que esse anúncio tanto pode ter imagens como pode ter um vídeo, conseguimos fazer um anúncio em que o objetivo é levar as pessoas para o nosso website em que o formato é vídeo ou imagem e temos aqui um formato exclusivo de get video views então o primeiro passo escolhemos qual é a página que podemos ter associadas fazemos a segmentação de anúncios do Facebook escolhemos como é que queremos pagar e que os pagamentos geralmente quando estamos a falar em anúncios algumas coisas muito importantes podemos pagar por impressões ou seja, o número de vezes que o anúncio vai ser mostrado e havia também aqui o CPV que era o custo por view em que o Facebook iria mostrar o anúncio a pessoas que estavam dispostas a ver até 10% do vídeo ou seja, habitualmente pessoas que geralmente veem mais vídeos no Facebook os vídeos tem aqui a opção depois de carregar o vídeo os vídeos podem ser em MOV ou em MP4 todas as regras que nós temos para anúncios do Facebook aplicam-se ao vídeo como por exemplo o tambornello ou seja, a imagem inicial do vídeo não pode ter mais do que 20% de texto tal como quando nós fazemos o anúncio do formato de imagem essa imagem não pode ter mais do que 20% de texto então, vimos cá conseguimos carregar o vídeo e tem aqui todas as especificações e fazemos o nosso anúncio então de vídeo tanto para Facebook como para Instagram ou seja, vou definir que quero que o anúncio seja mostrado no feed notícias mobile no feed notícias de desktop mas posso também definir que quero que o anúncio seja mostrado no Instagram ok? Ou seja, vários formatos se quero fazer um anúncio no Facebook posso promover um post com o vídeo posso fazer anúncios de promote your page get video views de boost your post etc o que estamos aqui a ver é o tipo de anúncios de get video views em que posso fazer aqui um upload de um vídeo uma coisa que queria realçar aqui que vos queria mostrar é que nós podemos também isto é bastante recente criar um slideshow ou seja, o Facebook sabe que as pessoas grande parte das pessoas não sabem fazer vídeos quer mesmo que comecem a utilizar este formato então posso vir aqui escolher três imagens ou quatro ou cinco diferentes neste caso estas imagens não seriam as mais adequadas mas posso escolher até sete imagens por exemplo podia ter a imagem de passo um de utilização do meu produto imagem de passo dois imagem de passo três confirmo e o Facebook vai-me fazer qual é a duração deste que quero deste vídeo digamos assim que tipo de transição e o Facebook vai-me fazer um slideshow no fundo vai ser um mini vídeo por exemplo cinco segundos em que o único que eu lhe vou dar são as várias imagens e o Facebook vai fazer um vídeo com essas imagens até sete imagens que eu vou fazer aqui o upload então recapitulando a importância que o Facebook tem dado este formato tem-se visto não só com a introdução de novos insights o próprio Facebook incentiva que as marcas partilhem cada vez mais vídeos tem lançado e tem lançado muitas notícias como por exemplo a forma como o algoritmo de feed notícias beneficia os vídeos a forma como o algoritmo de feed notícias tem beneficiado video views e o tempo que as pessoas passam num vídeo em interimento por exemplo de ações etc mas sem dúvida que se nunca fez um anúncio de vídeo recomendo que pelo menos testem e se realmente fazem habitualmente anúncios testem o formato de vídeo porque podem ficar muito surpreendidos com os resultados que vão lá obter então escrevemos vimos que podemos fazer vários anúncios e que podemos fazer também anúncios no Instagram para terminar só aqui recapitular que claramente houve um shift desde há um ano e meio para cá do Facebook em que incentiva as pessoas a partilhar a partilhar conteúdos de formato de vídeos no entanto existem redes sociais foram desenhadas a pensar foram desenhadas a pensar no formato de vídeo como o caso do YouTube como o Vine ou seja em que podemos partilhar vídeos de 6 segundos e meio se não estou em erro uma empresa que foi fundada em 2012 ou seja foi adquirida pelo Twitter também nesse mesmo ano o Pinterest onde podemos partilhar vídeos neste caso vídeos a partir do YouTube ou seja as várias redes sociais embora muitas das vezes nós associamos o Pinterest apenas a formatos de imagem existe esta possibilidade então de fazermos integração e partilhamos vídeos no YouTube o Vine o Snapchat que permite videochat ou seja quando duas pessoas estão online fazerem uma videochat ou seja uma comunicação através de através de vídeo e para além de vídeo hoje em dia falamos também em real-time vídeo o Vasco falou no Periscope o Mercat é um dos concorrentes do Periscope ou seja o Periscope foi adquirido este ano pelo Twitter o Mercat como sendo também uma plataforma web mobile de video sharing em que podemos criar e depois divulgar noutras redes sociais é uma empresa foi uma empresa criada em fevereiro de 2015 e o Facebook com a possibilidade que deu em agosto deste ano às figuras públicas de começarem a partilhar vídeos em real-time ou seja live streamings o que realmente significa que não só estamos a falar de uma época de vídeos como estamos a falar de uma época de vídeos cada vez melhores com experiência de 360 e também de vídeos cada vez mais com conteúdo em real-time ou seja com conteúdo imediato por fim e para terminar quero só deixar-vos algumas dicas a primeira dica é que one size doesn't fit all ou seja quando nós estamos a falar em produzir um vídeo para o YouTube e um vídeo para o Facebook ou para a televisão os vídeos não deveriam ser iguais muitas das marcas o que fazem é produzem um vídeo por exemplo para o anúncio visível e partilham o mesmo vídeo no Facebook mas como vos falei no Facebook os primeiros três segundos são muito importantes temos que considerar temos que tentar que sem que as pessoas tenham som o vídeo seja perceptível para além disso uma boa estratégia em social media deverá significar que temos diferentes públicos-alvo e diferentes objetivos para cada rede social logo os vídeos deverão ser a mensagem deverá ser adaptada a cada público e a cada objetivo que nós temos para cada uma das redes sociais tentem pensar tentem ver as especificidades do YouTube de Vimeo do Facebook e quando soube produzir um vídeo tentar fazer vídeos ligeiramente diferentes tanto quanto aos objetivos o público-alvo e também as funcionalidades e as especificidades de cada uma das plataformas e também queria dizer-vos que quando fazem um vídeo façam testes em conteúdo nós fazemos sempre imensos testes e um dos testes é conteúdos comerciais ver os conteúdos não comerciais ou seja são um restaurante coloquem o chefe a falar da promoção que vocês têm às quartas-feiras de dois pratos pelo preço de um mas pertinem também fotografias de as pessoas a cozinhar quando estão a empratar etc ou seja testem conteúdos comerciais e não comerciais aproveito também para vos convidar para o meu novo webinar ou seja vou fazer um webinar no dia 3 de dezembro sobre 10 dicas para vender mais neste Natal ou seja podem ir ao link bit.ly barra webinar natal que podem ver aqui webinar natal tudo em minúsculas cada pessoa que se inscreva no webinar irei dar 1 euro para uma associação sem fins lucrativos e será um webinar onde vou dar dicas muito práticas de como pode criar uma oferta e divulgar uma oferta para conseguir vender mais neste Natal mais uma vez obrigada a todos e obrigada ao Vasco também pelo convite mais informações podem ir ao meu website ou então à minha página do facebook facebook.com barra virginiacoutinho .pt passo-te agora a palavra a ti Vasco sim obrigado pelos teus esclarecimentos foram muito interessantes a audiência continua agarrada aqui ao nosso webinar portanto não somos só nós que não temos mais nada para fazer há mais pessoas já temos aqui muita gente em direto queria só aproveitar que vamos terminar em breve portanto ainda podem colocar mais algumas questões tenho aqui já algumas para respondermos e por isso quem quiser colocar aqui as questões para terminar pode colocar então tenho aqui uma para a Virginia mas antes disso eu vou só responder aqui uma questão que colocaram que foi a Maria João Azevedo que perguntou qual a melhor plataforma para hangouts e deve ser a versão paga bem o google hangouts ou os youtube hangouts como queiramos chamar há alguma confusão na sua utilização porque existem dois tipos existem os hangouts privados que são feitos via gmail ou similar em que eu faço uma espécie de música e depois existe o hangouts indireto que é o que estamos a utilizar este hangouts indireto permite fazer uma transmissão como estamos a fazer aqui portanto em que podem estar uma, duas ou mais pessoas até dez no total portanto para interação com outras pessoas o hangout é muito bom para isso existe uma outra plataforma da google do youtube que são os youtube live events é muito parecido aos hangouts a diferença é que é para transmissão de eventos e tem um crise muito mais profissional ou seja não é melhor que hangouts é diferente porque não permite fazer por exemplo esta interação como estamos a fazer aqui mas tem por exemplo o vídeo tem mais qualidade permite ligar várias câmaras portanto digamos que é quase como uma transmissão direta de uma televisão e aqui é uma espécie de skype com esteroides portanto que permite gravar ficar no youtube etc portanto são coisas diferentes entretanto existem outras como o blab que é uma alternativa que tem características diferentes e o stream live stream existem outras a minha preferida para webinars é o google hangouts na minha opinião é a melhor de longe de todas e a minha preferida para transmitir eventos é o youtube live events precisamente por a questão de ficar logo no youtube e no google e portanto ter um alcance muito grande entretanto o carlos deixeira está a dizer que acabou de se inscrever no webinar de natal que a virgínia acabou de referir ok e tenho aqui uma pergunta para a virgínia para terminarmos então uma última pergunta então a pergunta do diogo valente é se uma estratégia focada em vídeo como o exemplo da chanel se gera vendas diretas ou é apenas um formato para gerar brand awareness do diogo valente e aí Vamos lá.